No mundo em que há muitos pensamentos de ataque às pessoas, de ódio, de menosprezo, enfim, pensamentos muito negativos, é extremamente válido conhecer a TV Pensamentos Mágicos. Essa iniciativa é do escritor Ricardo Magalhães, procura passar ao público infantil, por desenhos e várias outras utilidades, conceitos muito necessários para a construção de um futuro desejável, um futuro promissor, um futuro positivo para a humanidade. Faça visita ao público da TV Pensamentos Mágicos.